A Justiça Federal de Brasília determinou a suspensão imediata do decreto publicado pelo governo e que elevou os tributos sobre a gasolina, o diesel e o etanol. A decisão liminar provisória vale para todo o país. Tecnicamente, a suspensão só entra em vigor assim que o governo for notificado. A Advocacia Geral da União já adiantou que vai recorrer da decisão. Os detalhes você confere já já no SBT Brasil. Pois é, a suspensão do decreto foi comemorada em todo o país, claro. Aqui em Minas, havíamos registrado muitos postos na semana passada que aumentaram o preço dos combustíveis horas depois do anúncio do governo federal sobre o reajuste dos tributos. Em Uberlândia, no Triângulo, muitas reclamações chegaram aos órgãos de defesa do consumidor. Não é para menos. Lá, o litro dos combustíveis ficou um real mais caro. Por causa disso, os estabelecimentos que praticaram o abuso vão ser notificados. A decisão do PROCON foi tomada depois de uma avalanche de reclamações e denúncias de consumidores em redes sociais e na sede do PROCON. Se isso aconteceu, os postos serão punidos por crime contra a ordem econômica. Nós resolvemos fazer toda essa análise, fazer a fiscalização e começar a fazer as autuações nos postos e entrega de notificações. Eu já estou abastecendo o carro, mas é só para o final de semana. Meu trabalho é esse aqui, não tenho gasolina, não tenho trabalho. Se confirmada a prática abusiva sem justa causa e outras irregularidades, o caso vai ser passado para o Ministério Público. Além disso, os postos poderão até ser obrigados a ressarcir o consumidor. Então, se realmente houver aí a informação de que houve essa cobrança abusiva, os postos têm que reembolsar, devolver aí esse valor aos consumidores. Cerca de 20 postos de Uberlândia vão ser notificados. Os donos vão ter que apresentar em 10 dias documentos que especificem valor de venda dos combustíveis e motivos para elevação de preços.